O Chega Mais vem com tudo pra animar o seu domingo. Tem muita sujeira, tortas e bombas vão rolar aqui no nosso estúdio. Você vai dar aquela tortada no Deluca? Aquela, bem gostosa. Quem será que vai se dar bem essa semana, hein? Vai sair limpa? Lógico que eu vou sair limpa. Não desgruda do sofá porque a guerra mais divertida da TV vai pegar fogo. Então, Chega Mais. Neste domingo, 6h30 da tarde, aqui na RedeTV. O Chega Mais.